E aí, abre aí. É... O OK! Então, o OK é... Mostra pra aqui, mostra pra câmera como é que é. Então bora, só tem segundos. É... Um fã que dá OK pro... Não sei, gente. Escapou na minha cabeça. Um fã que tá dando like num vídeo. Um fã que tá dando like num vídeo. Uma música. Uma música. Acho que já acabou, viu? É. Então, desafio perdido. Agora é você, Henrique. Eu quero muito conseguir, gente. Opa! Rafael quer comer? Vai lá! Vou abrir aqui, peraí. Aí. Vai. Pronto. Vamos ver como vai ser, gente. É muito bom. Ai, meu pai amado. Eu vou conseguir. E foi o Hang Lose. Hang Lose. Hang Lose. Aqui. Assim. Eu lembro do Toledo. É... Da música. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. E eu lembro da nossa viagem pra Disney. Muito bom. Agora experimenta. Você vê essa murmurão. Que isso? De uma vez só. Vai, Rafael. Você quer a sua revanche? Tentar pegar mais um pra ver se você lembra? Rock'n'Roll. Não come mais não agora. Pra poder fazer o desafio, né? Toma. É... Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll é o nome de uma música de rock'n'Roll. Hum. Bom. É... Uma música qualquer aí de rock'n'Roll. Sim. Uma pessoa... O meu professor de artes. Que é... Tem uma banda de... Cantor. De rock'n'Roll, né? Mas eu vou lembrar dele. Ah, agora o momento, gente. Nunca fui no show de rock'n'Roll. Nunca fui a nenhum show de música. Que bom. Canta logo. Agora experimenta. Ai. Uma delícia, viu? Fizeram bem esse biscoito. Uhum. Gostou? Uhum. Vai, Gui. Que seu. De novo? É. Foi o soquinho. O soco. Toca aqui. Então eu lembro... Ah, o soquinho? Ih, não. O soquinho tá aqui atrás. Ué, tem dois então, né? Tem dois, ó. É que como esse daqui já foi, ó. Esse daqui já foi, então eu vou fazer com esse. O soquinho. É. O soquinho, eu lembro do... Então, né? Eu lembro do Silveira, que eu faço esse toque todo dia com ele. Meu amigo da escola. Eu lembro de quando eu chego na escola e falo com ele o momento. E a música é... É. Aí eu não sei. Então tá bom. Ah.